Oi pessoal, olha só, eu fiz uma receita que eu vou divulgar aqui porque ficou muito boa eu bati uma cenoura e uma beterraba média no liquidificador com couve aqui do meu quintal e eu peguei o bagaço disso tudo, coei e coloquei na panela com um pouquinho mais de couve e couve, assim, cinta batida, né, e dois ovos, queijo ralado ficou um suco, o suco é de couve, beterraba e cenoura e o prato, vejam que delícia, gente, ficou muito saboroso uma dieta nutritiva e saudável, tô compartilhando aí com vocês